Música O nosso programa estilo vem parar sabe onde? Aqui na Hélio no piso L2 Catechavael Jotel Shopping Pra mostrar pra vocês o editorial muito legal dos tênis da Oakley E é claro o inverno está chegando, com ele também está chegando a nova estação É outono e inverno e aqui na Oakley você vai conferir muita, mas muita novidade Jaquetas da Oakley, da Harley, muito moletom E é claro, novidades que não param de chegar aqui na Hélio do Catechavael Jotel Shopping Vamos conferir então o editorial muito legal pra vocês aqui no programa estilo Música 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 Oh my God, it's so hot, oh my God, it's so cold Oh my God, I'm so messed up, I don't know which way to go Stars above, try to guess, where's my gene, where's my glass All this mess comes from your ass, but we'd ask your CSS We didn't come into the world, to walk around We came here, to take you out Come with us, we'll make a toast For this time, I'm about to come Don't miss my holiday Don't miss my holiday Don't miss my holiday Don't miss my holiday Oh my God, it's so low, oh my God, it's so high At the fat clouds, you'll hear me dry martini, cross my eyes Ask the stars, what they say, desperate leave it, hairspray Thoughts in all the tanker ray, leave your life, your world, just wait We didn't come into the world, to walk around We came here, to take you out Come with us, we'll make a toast For this time, I'm about to come Don't miss my holiday 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 Tchau, tchau. Você conferiu então esse editorial muito legal da loja Aerion aqui do Cascavel Hotel e Shopping. Lembrando vocês, olha gente, jaquetas, moletons, opções é o que não falta aqui, tudo de 4, 5 e até 6 vezes pra você parcelado. Então aproveite, corra pra cá, porque você sabe, tudo que é bom dura pouco. Aerion fica no piso L2, Cascavel Hotel e Shopping, em frente tem a praça de alimentação, bem facinho de achar aqui no Cascavel Hotel e Shopping pra vocês.